Fala, fala galerinha! E aí, é isso pessoal! Eu sou o Alberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag que eu não sei o nome ainda, mas tem a ver com a vida do youtuber. Então, a gente viu essa tag, na verdade, no canal de Júnior Costa, daqui de Natal, e ela tem um nome que, pesquisando, a gente achou outra tag com outras perguntas, mas a gente vai fazer essa que a gente viu, as perguntas vão estar aqui embaixo na descrição, tá? E a primeira delas é a seguinte. Qual tipo de câmera você usa? A câmera que a gente usa atualmente é a câmera de norma, que é uma T3i. Em alguns vídeos, pra caso elefante culinário, por exemplo, que a gente usa outra câmera pra fazer detalhes, eu uso a minha, que é uma 1100D, que ela é um pouco mais simples, mas assim, a oficial real é a T3i. A senhora pergunta é se a gente usa algum equipamento adicional, tipo um tripé, uma iluminação, como é que funciona? Sim, a gente usa um tripé que tá um pouco remendado no momento com as fitas, porque não segura mais sozinho. A gente usa também um softbox caseiro, né, que eu pedi ajuda pro meu pai pra fazer, e a gente fez logo no comecinho do canal. E a gente também usa uma luminária que fica desse lado aqui, que é aquelas luminárias de iluminar e ler, sabe? De mesa, que a gente pegou na parede. Segue aqui pra nossa iluminação. Eu olhei aqui e fiquei cego agora. Chega minha, deixa ver aquele negócio verde. Então é esse o nosso equipamento, né? Ainda não utilizamos o microfone, mas sai nas metas. Mas, por enquanto, esse é todo o nosso amplo equipamento. Script ou espontâneo? Como você planeja fazer os seus vídeos? Eu acho que faria bastante. Alguns vídeos a gente roteiriza direitinho. Assim, roteirizar não no sentido de escrever um texto. É. Isso nunca existiu. Mas, pelo menos em tópicos, a gente organiza. Esse vídeo, por exemplo, a gente tá aqui, ó. A gente caiu e a gente tá fazendo. É. A gente tá só respondendo de boas. Não tem nenhum roteiriz. Não combinou nada antes. A maioria dos vídeos, sim. A gente, pelo menos, deu uma roteirizada ou a gente combina. Inclusive, principalmente as tags, né? A gente responde antes pra já vir com tudo meio que encaminhado pra o vídeo. E, afinal, como somos dois, pra não ficar uma bagunça, um atropelando o outro, é bom que a gente organize tudo em tópicos pra saber quem vai abordar qual ponto. Ah, a próxima pergunta é quantos takes você usa quando você está filmando? Então, a nossa meta é fazer todos os vídeos em um take só, né? e um arquivo só de vídeo. Já foram quatro arquivos por vídeo? Já! Mas hoje ele tá se policiando, né? Ele tá melhorando nessa questão. É porque a câmera de nove, ele, quando chega mais ou menos em 12 minutos, ele para. Então, é mais ou menos esse tempo que a gente tá gastando por vídeo. Principalmente agora no VEDA, a gente tá conseguindo fazer quase todos os vídeos em um vídeo só. Então, tudo otimizado. Se você usa músicas nos seus vídeos, onde você as encontra? Então, a gente usa atualmente três músicas. A gente usa vinheta, que é uma música adieu de uma banda francesa. E a gente pegou, tipo, um karaokê no YouTube. E a gente usa BG para o vídeo, como vocês, né, podem perceber. Nesse momento. E outro BG no final, quando a gente vai pedir para a pessoa curtir. Inclusive, se quiser curtir, já pode curtir. Já curta, já quer. E as duas músicas são do próprio YouTube. A gente pegou da BG até que a gente passou uma tarde inteira ouvindo mil músicas. e a gente chegou no consenso que seriam boas músicas para a gente trazer aqui. E a gente, desde o início, sempre quis que fossem músicas padrão. Porque aí a pessoa já remete, né? É, já vem a questão da ligação. Como você faz suas thumbnails? Não faz. Aquele... Thumbnails, para quem não sabe, são as miniaturas, né, dos vídeos e das cartinhas de cada vídeo. Antes de você clicar para assistir. A gente tenta fazer. A gente procura, na verdade, parar o momento e tipo, fazer uma pose. Sorrir. Para fazer essa miniatura. Só que às vezes, quase todas as vezes, na verdade, a gente esquece e a gente acaba pegando um print do vídeo, né? Ao longo do vídeo, a gente vai procurando uma imagem que dê certo para a gente encaixar o título aqui ou aqui no meio ou em algum lugar para que saia essa miniatura, esse thumbnail. Aonde você edita os seus vídeos? Para quem não sabe, nós dois editamos os vídeos. A gente divide as edições. Nós editamos no Premiere e eu atualmente edito no Videopad. O Premiere ainda é uma meta na minha vida. Eu tenho um pouco de medo, mas vai dar certo. Mas agora, assim, no momento, eu edito no Videopad, que é um pouco mais simples. Mas, enfim, consegue fazer, né, para a nossa edição dar um super progastro e fica todo bem padrãozinho. Alguma dica sobre filmagem e edição? Ah, sim. A gente prioriza. A gente prioriza não. A gente procura uma boa iluminação na hora da filmagem, né? Ter um ambiente silencioso, no nosso caso, que a gente não usa microfone. Então é importante que a casa esteja silenciosa. Por exemplo, a gente expulsou todo mundo ou mandou todo mundo dormir aqui para poder gravar esse vídeo e todos os outros. Mas, basicamente, é isso. A questão do roteiro é importante. Se você acha que é importante, se você não consegue falar tudo, assim, espontaneamente, porque vai lhe dar um norte, vai lhe guiar no assunto do vídeo, você vai saber melhor o que falar, né, sobre o que discorrer. Com relação à edição, uma coisa que a gente sempre prezou desde o início, como eu já citei, é manter meio que um padrão. Mas isso aí, acho que serve para tudo com relação ao canal, para você querer uma integridade visual, né, concisa. Lógico que com o tempo vai mudando. Se você achou umas melhorias aqui e ali, você vai aperfeiçoando. Mas, assim, sempre tentar estabelecer um padrão para ficar uma coisa organizada e é o que a gente tenta fazer aqui no canal. Na sua opinião, no caso a nossa, o que faz um vídeo ser bem produzido? Bom, na minha opinião, é todo um conjunto, né? Porque tem essa questão da iluminação. Outra coisa que pode não parecer, pelo fato de a gente não ter o microfone, mas, para mim, áudio é quase que mais importante do que a imagem. Então a pessoa consegue ver, né? Um vídeo, assim, médio. Dependendo da iluminação. Mas eu ouvi, quando você não ouve bem. Principalmente agora que o pessoal dá com a mania de não olhar o vídeo. Deixar o vídeo passando e só ouvir. Então é muito importante essa questão do áudio. Uma coisa que a gente precisa realmente é investir e estar sempre buscando melhorar. Então é isso aí, pessoal. Esse foi um pouquinho, né, da nossa vida, do nosso dia a dia enquanto produtores de conteúdo aqui um pouquinho do que a gente faz por trás, né, das câmeras, nos bastidores. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like se ainda não deixou. Se inscreve no canal se não for inscrito. E acompanha a gente que o VEDA tá chegando na metade agora e tem muito mais coisa pela frente. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! E um vídeo, viu? Foi um vídeo.